Bom, a gente não pode deixar de citar que nos últimos tempos os recursos para pesquisas, para ciência, sofreram cortes terríveis. Qual é o tamanho do prejuízo dessa situação que a gente vem vivendo ao longo dos tempos? No sistema público a gente depende fundamentalmente de recursos que vem do sistema público, da capacidade de financiamento público. A gente tem uma redução de 2020 para 2019 de 30% do volume de recursos destinados a desenvolvimento de pesquisa, especialmente na pós-graduação, mestrado e doutorado. Isso gera um impacto muito grande. A gente não tem bolsas para fazer com que mestrandos e doutorandos possam se dedicar à pesquisa. A gente não tem recursos para fazer compra de equipamentos, insumos. Então, você retarda toda a agenda de pesquisa para desenvolvimento tecnológico. Então, eu diria que a gente está na UTI. O sistema científico, especialmente o público, está na UTI. Agora, sem querer tirar a responsabilidade do Estado sobre essa questão, as parcerias com a iniciativa privada podem trazer um equilíbrio para investimentos, Demetrius? Olha, deveriam, mas a gente não tem, assim, num histórico nacional, o mesmo volume e participação da iniciativa privada como você tem em países mais desenvolvidos. Aqui no Brasil, você tem quase uma paridade, assim, para cada um real que o setor público coloca, o setor privado coloca mais um real. Em sistemas mais desenvolvidos, isso chega a ser quatro, cinco vezes a participação do capital privado nesse desenvolvimento. Então, quando o setor público, ele se retrai, ele também desestimula, ele gera, pelo nosso histórico, um desestímulo do capital privado de vir buscar nessa produção científica que está na universidade, né? A Patrícia, até aqui no intervalo, ela me colocou um pouco por fora, disse assim, olha, mas os unicórnios, os modelos de negócio, não é tanta produção tecnológica? Ela tem razão quando ela diz isso, mas o capital privado também, ele vai buscar onde está a oportunidade de inserir a tecnologia, né? Se o sistema público não está ajudando, ele vai para outros lugares onde você tem menos, uma tecnologia menos profunda, mas uma tecnologia mais adaptável ao mercado e ele rapidamente se acopla ali porque o objetivo dele é gerar resultado financeiro, né? Não é necessariamente produzir tecnologia. Então, você tem esse impacto, né? O sistema público, ele retrai, o privado, ele retrai da produção tecnológica e vai procurar outras áreas onde ele pode se instalar e se reproduzir.